olá amigo seja bem vindo ao meu canal do youtube alfa eletrônica tauá não deixe de se inscrever se não for inscrito e ativar o sininho para receber as novas notificações estamos aqui com essa fonte do receptor da century olá amigo estamos aqui com mais um defeito uma fonte de alimentação do receptor da centro receptor chaveado esse receptor veio com o estourado o fusível e os seus os seus varistores né ficou tudo preto substituir esse capacitor grande quadrado aqui e os dois varistores que está estourado e a fonte e o fusível perdão e pra gente saber pessoal é uma dica importante para quem consertia do ramo esses quatro diodos aqui é da fonte na escala de x1 eu vou medir pra vocês verem eles estão perfeitos se eles se eles mexer nas duas posições é significa tem dois pontos de vista importante se você é substituir eles ou levantar um lado e testar se ele me mexer nos dois lados aí é o diodo o diodo que estão ruim é só substituir e pronto e aí ao colocar outro novo ou ou você substituiu e nos pinos aqui do outro lado sem o sem o diodo está conectado Se você medir e mexer por dois lados Significa que esse CI O CI que faz a fonte que é esse aqui O VIP 22 Ele está com defeito Provavelmente quando estou aqui Quase todo o dever dele se parte Ele e esse fotoacoplador Que é um CI de 4 pinos Ele também fica ruim Mas se você botou o diodo Voltando aqui para o diodo Se você botou o diodo, mediu ele só com dois de um lado Que nem a medida correta do diodo Esse aqui eu vou medir Vou medir aqui Olhando para o celular mesmo Aqui de um lado deu Aí eu viro aqui A ponta vermelha para o outro lado Aqui não mexe nada Significa que Além do diodo está bom O CI aqui que faz a fonte O VIP 22 está bom também E o fotoacoplador A gente vai ver só quando injetar a energia Aqui que medir Aí se ele estiver variando a volta e não tiver 22 e os 5 volts Aí se é diferente aí pode ser ele também E pode ser esse transformador ou algum capacitor que é alterado também Outra dica importante Que é o relé que aciona automaticamente essa tomada aqui Essa tomada que vai para a televisão Outra dica importante como eu ia falando E a memória acabou aqui Quando não está liberando energia para a tomada que vai para a televisão Pode ser o próprio relé O relé Aí se não for Provavelmente é esse BC aqui que ele estoura A gente pode observar que ele estoura Pois é amigo Se você gostou Curta, se inscreva e compartilhe Ok? Um abraço E aí E aí